Daí tinha um espinho do lá querendo bater no meu amigo, eu falei meu amigo é trouxa, mas eu não sou trouxa não Então tu quer brigar, só quer bater nas boiolinhas, agora eu quero ver que tu bate neu Bate neu aqui rapaz, na escola tu pegava os molequinhos e picava o cacete, agora eu quero ver neu Já tô grande, já tô crescendo, agora eu quero ver tu me bater Vem pra cima, vem pra cima, fica com essa cara de coelho, mano Ô, solta aqui, solta aqui, solta aqui pra cima aqui Aí, né, eu dei o legal pro meu amigo soltar fora, que agora é eu e o cara do espinho lá, ó Aí eu falei vem pra cima dele, ué, aí o cara enrabou meu amigo Ia picar a espada nas costelas dele, eu segurei logo a espada na mão, eu falei Rapaz, tu tá muito violento hoje, ué, só porque tu tá com essas galinhas aí de osso aí, tu quer me bater no meu amigo Vem pra cima dele, ué, dei logo um pés lá na costela dele Ele reagiu, ele reagiu, na hora que ele reagiu, opé, eu fui pra cima dele com tudo Dei-lhe uma voadora, dei duas voadoras, um agancho de esquerda, o cara pulou igual um badóquio, sacana Eu dei-lhe um pau na testa dele, que ele voou lá no mato, sai, aí ele caiu em pé lá Aí ele veio atacar eu de novo, aí eu ergui a mão assim, falei Rapaz, tu não vem não, que eu te dou uma rasteira Foi aí que eu lembrei que eu tinha uma cachaça no bolso, eu dei logo umas três goladas logo Tigruti-tigruti na garganta Rapaz, tem que me dar ruim não, mas eu queria lutar, né Aí eu fiquei meio bambu das pernas Aí eu queria matar o cara de qualquer jeito, né, velho O pior é que depois daquela pinga eu dormi e não acordei mais não, tá ligado? Aí o cara de osso foi lá e dormiu também, esperou eu acordar Obrigado 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 Obrigado